Oi pessoal, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoros e hoje eu vou mostrar pra vocês as dionéias mais bonitas do meu cultivo. Primeiro, pra quem não conhece, essa é a minha bancada, que é onde eu deixo as plantas de sol pleno. Elas estão com duas lâmpadas artificiais de 400 watts que simulam o sol. Aqui a gente cultiva drósera, dionéia e sarracênia. E temos também algumas pinguícolas. Como a gente tá indo da primavera pro verão, muitas dionéias ainda estão com muitas achas florais e a hacha floral suga um pouco a energia delas. Então, as que saíram da dormência, logo continuaram meio ruins por causa da hacha floral. Então, não são todas que estão tão grandes quanto elas costumavam ser. Elas ainda tem algumas que estão bem pequenas. A primeira planta tá bem aqui na minha frente e é a minha preferida. Já vou começar pela melhor. É a cor Ian Melody Shark. Ela tem a folha bem fininha e as armadilhas aéreas bem vermelhinhas. Essa outra aqui é uma Fused Tooth. Ela é um cultivar super legal, que tem os dentes fundidos. Alguns deles estão grudados um no outro. E fica com um aspecto bem legal, principalmente quando a armadilha tá fechada. A gente tá com algumas fotos dela aí aparecendo pra vocês de quando ela tava grande, porque ela passou por um período de dormência bem longo e agora que ela tá voltando. Mas já é uma planta bem antiga, que já tava bem grande. Essa daqui é uma DCXL. Ela fica com esse aspecto que eu adoro, que é o aspecto de roseta. Ou seja, ela fica com uma forma arredondada, com as folhas bem próximas do solo, né? Do substrato. E ela é legal porque ela dá folhas bem curtas e as armadilhas bem grandes e vermelhas. E ela é uma planta que tem um tamanho de armadilha bem grande. Esse XL dela, DCXL, é de extra large, ou seja, extra grande. Então é uma planta aí que compete com a B52 e, na minha opinião, ela é até mais bonita que a B52. E como vocês podem ver, ela come bastante, ó. Olha quantas moscas ela capturou nos últimos dias. E essa daqui é uma das maiores do meu cultivo. Essa daqui é uma Dioneia Werewolf. Ela tem os dentes super diferentes. Eles são meio rasgados, parece que eles foram rasgados da borda da folha. E ela fica bem grande também. E ela não é uma Dioneia que costuma ficar vermelha. Apesar de que aqui, ela tá bem embaixo do LED, você pode ver a coloração dela dentro da armadilha já começando a ficar vermelha. Mas essa não é uma característica dela. A característica dela é o tamanho, principalmente o tamanho das armadilhas. E a forma dos dentes da armadilha é que parecem dentes de lobo. Uma coisa bem serrilhada, bem bacana. Essa daqui é super legal também. O nome dela é Dioneia Musípula Red Shark. Ela é super legal porque ela dá armadilhas aéreas também. E ela fica completamente vermelha, desde a base da folha até a armadilha. E ela chama Red Shark porque Red Shark significa tubarão vermelho. E ela tem esses dentes na armadilha que parecem dentes de tubarão. E essa daqui é a Dioneia Wiki, lá do Jardim Faminto. A Dioneia Wiki, ela é caracterizada por não ter muitas cerdas na borda da armadilha. Então é muito legal porque parece que ela é meio banguela, sabe? Ela tem os dentinhos bem pequenininhos. E ela fica bem vermelhinha no meio da armadilha. Aqui ela ainda não tá muito vermelha, mas eu já aumentei a luz que ela pega. Vamos ver se agora ela pega uma cor. Mas é super interessante. As folhas delas são bem rígidas, ó. É bem durinha. E ela demora um pouco pra crescer. Aqui ela tá vindo, mas tá vindo devagarzinho. Mas ela é super legal, super diferente. E tem outra planta muito legal também que eu queria mostrar pra vocês. Que não é um cultivar, mas é uma das plantas mais legais que eu tenho aqui. Essa daqui é uma planta de semente. É vinda do cruzamento de uma Dioneia Mirror. E ela veio da Angel. E ela tem as características super acentuadas da Mirror, mesmo não sendo cultivar. Como vocês sabem, né? Vocês já assistiram o meu vídeo sobre cultivares de Dioneia. Vocês sabem que Dioneias vindas de semente não são cultivares, né? Porque existe a recombinação genética. E a gente não pode garantir que essas plantas tenham a mesma genética do cultivar. Mas nesse caso, ela apresenta bem as características. Ela tem armadilhas aéreas, né? Que as armadilhas são longe do solo, do substrato. E a armadilha dela é toda defeituosa. Como se ela desce as armadilhas tanto do lado de dentro, os dentes do lado de dentro, dente do lado de fora, com os defeitos aqui em cima, com os pomponzinhos nas laterais. Ela é toda dobrada. Então é uma Dioneia muito interessante de ter, muito legal. Mesmo não sendo o cultivar, né? O cultivar, ele é bem legal, mas ele é mais caro. E uma planta de semente é mais barata. Ela não é o cultivar, mas ela também não deixa de ser bem legal. E vocês lembram daquela Dioneia de Garden, que a gente comprou pra gravar aquele vídeo que a gente fez um tempo atrás. E a gente trocou o substrato dela no vídeo. E aí, depois disso, ela não parou mais de crescer. E tá essa coisa maravilhosa aqui. Essa daqui, ela é bem grandona. Ela dá umas armadilhas super grandes. E com os dentes vermelhos. Todo o interior da armadilha dela é vermelho, até a borda. E os dentes também. Olha esse daqui, ó. Tá bem vermelha essa armadilha aqui. Os dentes ficam rosa. Fica bem bonita. Mas o que a gente tá vendo, é que algumas pessoas estão comprando essas Dioneias também, que estão vindo com características diferentes. Então, nem todas têm essa mesma característica. Outras têm algumas características diferentes. A nossa, ela também fica com uma linha vermelha na parte de fora da armadilha. Isso é característico de alguns cultivares de Dioneia, inclusive de um cultivar chamado Red Line, que é justamente linha vermelha. Porque ela é caracterizada por ter essa linha do lado de fora da armadilha. Por isso a gente tá achando que essas plantas vêm de semente, de cruzamento entre cultivares. E provavelmente elas foram cultivadas in vitro. E aí a gente consegue uma variabilidade genética boa por causa das sementes. Então, é uma Dioneia típica, por mais que tenha as características. E essas características podem variar. Então, é bem legal. E essa planta tá ficando muito bonita desde que a gente trocou o substrato para o substrato adequado, que é a musga esfaga na comperlita. Então é isso, pessoal. A gente tem outros cultivares aqui também que são super interessantes, mas eles ainda estão voltando de dormência. Então, acho que no verão eles vão estar legais da gente mostrar, mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E não esquece de entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição. E a gente também vai deixar o contato dos fornecedores dessas plantas pra gente. Tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!